E aí, galerinha, Newton Bonifácio falando, mais uma questãozinha para vocês, questão de geometria espacial. Uma esfera de raio R igual a 3 tem volume equivalente ao de um cilindro circular reto de altura igual a 12. O raio do cilindro em centímetros, mede. Questão, pessoal, envolvendo o volume da esfera e o volume de um cilindro. A questão está afirmando que os dois volumes são equivalentes, ou seja, eles são iguais. Então, a primeira coisinha é lembrar as duas fórmulas de volume das duas figuras. Vou começar com o cilindro. O volume do cilindro, pessoal, é isso aqui, πr² vezes altura igual... O volume da esfera vai ser 4πr³ sobre 3. Vou substituir os valores que a questão me deu. O π estou repetindo. O r, o raio do cone, não foi dado, então também estou repetindo. Porém, pessoal, a altura do cone vai ser 12. Tudo isso igual a 4π... O raio da esfera foi quanto? 3³. Tudo isso sobre 3. Substituir. Agora, vou ver se dá para simplificar alguma coisa. Perceba, pessoal, que eu posso cortar esse π, que está aparecendo dos dois lados a igualdade. Tudo bem? Esse r² vezes 12, eu vou juntar. Então, vai ficar 12r² igual... Perceba, galerinha, que 3³ seria 3 vezes 3 vezes 3, concorda? Mas aí, a gente percebe que ficaria esses 3, 3 aqui em cima e teria esse 3 aqui embaixo. Então, o que é que eu poderia fazer? Poderia cortar um desses 3 aqui com esse que está embaixo. Restando, então, só 3 vezes 3, que é 9. E esse 9 que sobrou, pessoal, que sobrou daqui, eu vou multiplicar por 4. Então, 9 vezes 4 vai ficar 36. Então, vai ficar 36 dividido por 12. r² vai ficar igual a 3. Para concluir meu cálculo, r vai ser igual a raiz de 3.